Música Tamo junto pessoal e hoje aqui na plantação de couve do Zé Paulo Zé Paulo é conhecido aqui como o rei da couve Deve vender umas 50 dúzias por dia Zé Paulo, é isso? Nada, bem querido Brincadeiras à parte, hoje nós estamos aqui com o Zé Paulo Na plantação de couve de manteiga dele, ó Uma folha bonita, tá lá frente da câmera aí Zé Paulo Ô meu pai, aí ó Mostra o máximo pra nós Zé Paulo, antes de jogar fora Esses são os massinhos que ele tira aqui Esse máximo pode-se dizer que é um remassado Zé Paulo ou não? Esse é remassado É o máximo remassado Remassado, vamos explicar pro pessoal Zé Paulo Dois desses é o máximo de verdade Esse é o normal É o normal Esse daqui, o remassado Remassado é melhor que você vende mais fácil, não é verdade? É, já vai pronto já, né? Tá certo Precisa estar remassando mais E essa couve bonita aqui É a que eu mando mudas pra vocês aí, ó Deixa eu tirar uma muda do pezinho aqui Ó, isso é uma muda Você plantou na terra Ela brota Nasce Vai dar mudinha dessa daqui pra você Você vai poder encher a sua roça aí Com essa couve Direto da nossa roça aqui Pra qualquer lugar do Brasil, mano Chega lá meio cansadinha Amarelada Mas pode plantar Que ela tem força pra dar raiz E crescer Zé Paulo Vou colocar aqui Vou entregar pra você Pra você fazer uma Um assíntese aí Quero mostrar pra vocês Umas mudas que o Zé Paulo tem ali Que ele mesmo plantou, né Zé Paulo? Fez um canteirinho de muda Isso Viverinho pra mudar depois Pro canteiro normal Boa E Zé Paulo Por que você teve essa ideia de fazer isso? Porque você Eu plantei mudinha pequena Estava sem muda, né? Plantei mudinha assim, ó Desse tamanhinho Pra pegar a raiz Aí quando eu for plantar Já é mais Mais fácil pra pegar Que é plantou Moilou Ela já começa a crescer Boa Que já vai ter a raiz Ótimo, Zé Paulo E desse jeito aqui Já demora um pouco mais Se plantar assim Ah, legal Ó Tem mudas aqui Que a gente manda Vou pegar uma muda grande, Zé Paulo Deixa eu ver se eu acho Uma grande Aqui Por excesso, vai Posso desbrudar essa daqui? Pode Aqui, ó Essa daqui Uma muda grande Tem mudas Que é bem maior Que essa daqui Ali na frente tem uma Que eu vou mostrar pra vocês Só que qual a vantagem, Zé Paulo Da muda menor? Ela enraiza mais Pra poder dar, né? Então o caldo vem mais forte É, vem Agora se você pega uma grande Por exemplo Aqui tem outra aqui, Zé Paulo Ó Uma dessa Essa daí Ela já não demora muito Porque ela já tá querendo Abaixar uma raiz aqui Ó E aí ela vem rápido Ela é o que? É uma muda meio Precoce também Porque ela não vai tá com o caldo Tão firme Que você já vai pra poder não colher, né? É Então Tem lá suas vantagens Tem uma muda grande Aí, ó Uma mudinha que ele tirou aqui Se ficar próximo do chão Ela começa a criar raiz Já Olha aí Eu não quero te falar pro pessoal Que é uma ótima planta couve Planta couve Você planta quiaba Que você vai colhendo Né, Zé Paulo? É E vai dando Não acaba rápido O cara passa um ano Exatamente E Zé Paulo Fala em Não passa rápido Quanto tempo faz O senhor tem essa couve aqui? O senhor sabe? Lembra-se mais ou menos Tem uns Três meses, né? Três meses Três meses Olha, ela tá bonitona, hein? Tá, tá boa Rapaz, tem três meses que você plantou Ou três meses que tá colhendo? Eu acho que tem três meses que eu tô colhendo Que tá colhendo Então que plantou já tem uns dias já Já tem uns três meses e vinte dias por aí É? Que eu plantei ela com raiz Aí ela veio rápido Ela Então Vamos lá Qual tipo de adubo o senhor usou? É o cobertura e o plantio O de plantio? O dez, dez? Dez, dez Eu acho que é esse daí mesmo É E o de cobertura É o vinte e cinco, quinze? É isso O vinte e cinco, quinze E qual a frequência o senhor usa? Se eu lembrar Eu jogo toda semana Se não vai quinze dias no máximo E agora vamos falar um pouco pro pessoal Sobre a rega Qual a frequência de rega Que o senhor faz aqui Porque são poucos canteirinhas Um, dois, três, quatro canteirinhas A couve não precisa estar molhando tanto Não? Joga uma Umas três vezes por semana Tá bom Três vezes por semana tá bom Tá Tem uma preferência assim de horário Bom de manhã ou final de tarde De manhã ou final de tarde Três vezes por semana Isso Sanejo simples e fácil, né? É E eu vejo que a sua couve tá limpinha, né? Tem que Tá limpinha A inchadinha tem que passar sempre É, tem que Acho que é igual o adubo É, né? Dez, quinze dias já tem que tá Tá em cima Boa Outra coisa, Zé Paulo Que eu tô vendo na sua couve aqui Que é bem comum, pessoal Que é chegar uma terrinha no pé dela, né? É isso Você vai fazer a capina Faz a capina e já chega com o mato Bem no caulezinho dela É Por quê, Zé Paulo? Chega numa terra Ela ganha mais força, né? Ganha mais força E a época de chuva Descobre muito a raiz dela Aí ela fica mais fraca Ah Joga uma terra e Ajuda Aí já ajuda muito Ajuda Aí, ó Zé Paulo, para o sucesso aí Olha aí, eu te amo, Zé Paulo Ai É uma menina, Zé Paulo É uma menina Uma morena bonita Uma morena bonita aí Aquelas mudinhas ali Que eu fiz o viveirinho ali Ela Você pegando ela E plantando um ojo Daqui a quinze dias Já dá pra colher Que ela já tem raiz Molha bem Que há quinze dias Já tem folha boa Já tem folha boa E, Zé Paulo Com Quantos que tem de canteiro aqui Um canteiro e meio Um canteiro e meio Do jeito que eu plantei ali Dá pra eu fazer uns Vinte e cinco a trinta Canteiro? É E aí, tá bem juntinho assim Vamos fazer as contas aqui, Zé Paulo Aqui onde nós estamos agora São quatro canteiros Quatro canteiros Você consegue fazer vinte com aquele ali? Diz pra lá Uns vinte a trinta Olha Que beleza Zé Paulo, outra coisa que eu queria Falar com você É sobre o veneno Você usa algum tipo de veneno Que mata bicho Essas coisas Sim, tem que usar aqui Na coxa Qual veneno o senhor usa? Eu uso o sabre Pra bicho O sabre usa pra bicho E qual a dosagem? Trinta ml Trinta ml por bomba Isso Maravilha, Zé Paulo Cara, high tech é assim O telefone toca na roça No meio da gravação Tamo juntos, Zé Paulo E eu vou ficando por aqui Sigam nossas redes sociais Arroba o Agronosso Tamo no Instagram No Facebook No Twitter Tamo no WhatsApp Tamo aí aonde você Procurar o Arroba o Agronosso Vai encontrar o Marcos Meira Aqui sempre pro meio da roça Se interessou nas nossas mudas Tem na descrição do vídeo Tem o nosso contato aí Chama nós Manda pra vocês Aonde eu puder E vocês precisar E o manejinho é esse Que o Zé Paulo passou as dicas Pra nós aí E sempre que Quiser bater um papo Chama nós lá no WhatsApp Que é Muito bem-vindo E gratificante Sempre ajudar Trocar ideias Informações E experiência Valeu? Tamo junto O pessoal me dá mais Meu Eu vou te falar Cuidado É só eu Não ganha ninguém Tô com vontade De uma faça Uma abertura Que eu falava Meu Deus do céu Não é possível Ia no mercado Pagava quatro pontos E ficava doido Falava Pegando as mudinhas Aqui Que sobra E ficava doido 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 Legenda Adriana Zanotto